O principal é você fortalecer para tirar a tensão da sua patela, principalmente, que é essa inflamação ali, muito relacionada ao desgaste da patela, abaixo da patela aqui, ficar roçando no fêmur. O que acontece? Tem que diminuir o estresse disso, né? Tanto essa vibração, quanto esse deslocamento, esse desgaste. Como você pode fazer isso? Ajustando o seu movimento, fortalecendo o seu corpo. Você vai fazer isso na academia? Você pode fazer. Muitas vezes, vocês lembram de falar da corrida cruzada? Da falta de força, principalmente no quadril, por conta desse pé indo à frente, de deixar fazer a rotação do seu pé cruzar, aí cruza para lá, cruza para cá, lateraliza a patela, força a patelinha ali, isso acaba causando mais dor e principalmente mais estresse na condromalácia. Você fortalecendo ali o seu reto femoral, você fortalecendo ali o seu quadril para estabilizar o movimento, você treinando a técnica de movimento, a condromalácia acaba que não é problema para ninguém.